E prestar mais atenção Bem, talvez se o senhor saísse deste laboratório de vez em quando Prestaria mais atenção no que acontece ao seu redor E agora, o que dirá aquele novo treinador quando ele vier buscar seu Totodile? Eu lamento tanto Mas é que eu estava observando um tipo incomum de divisão celular Pare de se desculpar, professor Nada tema, com o Brock não há problema E me permita dizer, você está adorável hoje Chega, bonitão, não temos tempo pra isso agora Pode me dizer o que está acontecendo Claro, olha, é que...